Quarenta dias após o nascimento José assume feliz esta missão Levar Jesus e Maria ao cumprimento Da cerimônia da apresentação Com alegria o menino apresentaram Como primícia no altar do Senhor Deus E com ofertas depois o resgataram Conforme a lei e os costumes dos judeus E todo o povo ao olhar se surpreendia Com as palavras do velho Simeão Agora posso partir com alegria Meus olhos viram a tua salvação Agora, Senhor, deixa-me ir em paz Meus olhos viram a tua salvação Que preparaste diante dos povos Com luz a iluminar as nações E para a glória do povo de Israel Agora, Senhor, vamos viver em paz Porque nós vimos a tua salvação Que preparaste diante dos povos Como luz a iluminar as nações E para a glória do povo de Israel E para a glória do povo de Israel